Música Acontece hoje em Invergânia um primeiro fórum do Instituto Integral Jornalismo, Mídia e a Pessoa com Deficiência Estudantes de Comunicação, profissionais da área e na plateia Pessoas com Deficiência ou não O tema foi tratado em função de destaque dos para-atletas nacionais e a proximidade com a Paralimpíada O Brasil sediará o evento mundial Esta será a segunda Paralimpíada que o jornalista Renato Petter vai cumprir para a Rede Globo de Televisão A primeira foi em Londres em 2012 Eu acho que principalmente o clima, o clima numa Paralimpíada é um negócio sem contar gente Eu acho que quem nunca participou, quem nunca foi, mesmo como telespectador No Rio de Janeiro vai ter um choque, vai ter uma experiência Eu falo de um choque porque é um astral muito bom, é um clima muito bom Você vê pessoas superando as suas deficiências E é muito assim, para onde você aponta a câmera tem gente sorrindo, tem alegria, tem vida O palco foi dividido com a jornalista também da Rede Globo, Flávia Cinder, repórter especial do Fantástico A pessoa com deficiência sempre foi retratada de um jeito muito assistencialista, piegas E hoje elas não aceitam mais aparecerem nessa condição, elas querem ser protagonistas da própria vida Então essa relação, ela sempre foi de amor e ódio Quando as pessoas se veem mostradas de um jeito inadequado, elas ficam incomodadas e reclamam Mas também sabem valorizar quando são retratadas de um jeito positivo Maria Regina acompanhou as palestras em meio à maioria de estudantes de jornalismo Uma experiência que para ela foi transformadora E mostrou assim, a forma de ver a pessoa que tem necessidade, deficiência Que tratá-las de uma forma normal, isso não significa que ela é diferente, que ela é menor do que eu Ou que eu teria maior facilidade, por exemplo, de estar fazendo o seu trabalho Que eu também tenho dificuldade, todos nós temos dificuldades, cada um à sua maneira O que precisa mudar um pouquinho é a questão da visão de muitos repórteres e muitas pessoas Esquecer essa questão dos coitadinhos, das pessoas que têm algum tipo de impedimento Porque hoje a gente está falando de atletas de alto rendimento De um país que foi primeiro lugar nos Jogos Parapan-americanos E está entre as cinco potências paralímpicas de todo o mundo Informação de qualidade é uma excelente arma contra o preconceito Carol Viana, para o Líder de Notícias Carol Viana, para o Líder de Notícias